E ela me falou, mas meu filho, eu só tenho um mês de vida. Ela queria me poupar da viúvez, queria me poupar do luto. Então, tipo assim, não fique aqui não, você vai sentir dor. Eu falei, mas eu posso conversar com a senhora nesse mês? Tá bom, pode. À minha direita está a Maria Vitória e a Rafaela, duas trabalhadoras da nossa instituição, trabalhadoras do Grupo de Ação Comunitária de Jabanhos, à minha esquerda, de lá para cá, a Paola, médica psiquiatra, e também esposa do Leonardo Machado, a nossa tia Rose, trabalhadora incansável de nossa casa, e o Leonardo Machado, que vai nos conduzir na explanação da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Contigo a palavra, por favor. Queridos amigos, queridas amigas, tanto os espíritas, quanto os simpatizantes, que nos escutam pela TV da Moção do Caminho, que nós possamos ficar em paz, que nós possamos desfrutar desses momentos, como um momento de revigoramento das nossas energias, e, para tanto, que os benfeitores amigos possam nos ajudar na perspectiva espiritual. Confesso que, esta semana, particularmente esta semana, um diálogo que tive com a senhora me marcou muito, porque o filho dela vinha com uma doença chamada, popularmente, no Nordeste, de cobreiro, que é o herpes zóster, que é derivado, o mesmo vírus, do vírus da catapora. E, em geral, no interior, de alguns estados aqui do Nordeste, há a ideia de que, se o cobreiro fechar, fizer toda a circunferência, você, então, iria vir a desencarnar. E, habitualmente, no interior, especialmente lá de Pernambuco, acho que aqui da Bahia também, as pessoas recorriam não só à medicina tradicional, mas também à medicina espiritual, digamos assim. A medicina espiritual, a partir das famosas rezadeiras. E ela me falou assim, mas, doutor, está difícil hoje em dia, porque não tem mais rezadeira. E eu achei curioso, e perguntei, como assim não tem mais rezadeira? Pois é, doutor. As rezadeiras que tinham estão falecendo, estão morrendo. Ela não é espírita, então ela falou assim, morrendo. E não está surgindo ninguém. Então, a gente ficou sem rezadeira no interior para cuidar da gente. Mas, doutor, eu sei que o paciente, a pessoa também tem que rezar, tem que fazer a sua parte, né? Não basta a sua rezadeira rezar. Mas era tão bom, doutor, a gente ia, orava. E eu achei interessante essa fala que me parece um tanto quanto melancólica, né? As rezadeiras não existem mais. Estão morrendo e não estão surgindo novas rezadeiras. Então, comecei a perguntar para ela como é que era essa rezadeira, como é que eram essas pessoas. Ah, doutor, tinha toda uma ética, tinha toda uma postura. Por exemplo, se eles fossem fazer as preces, no dia, eles não podiam comer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, se eles fossem fazer lá a prece, no dia também, eles não podiam namorar, doutor. Não podiam ter relacionamento, né? Sexual. Ou seja, toda uma entrega de vida. E muitas vezes, eu falo assim, mas eles certamente ficavam meio à margem, né? Porque as pessoas são curiosas. Elas xingam, colocam como se fosse bruxaria, colocam como se fosse algo negativo, mas na hora H que o cobreiro ou outra doença surge, o povo vai logo para essas pessoas que ficam à margem. É isso mesmo, doutor. Então, eu imagino, né? E perguntei para ela o que é que a senhora acha que aconteceu, o que está acontecendo para essas rezadeiras irem diminuindo o tamanho, né? E não estarem renovando. Interessante a senhora me dizer isso no interior de Pernambuco. E ela falou, ah, doutor, porque tinha que ser muita entrega, né? As pessoas tinham que se entregar muito. E achei interessante porque uma delas falou assim, olha, eu estou muito cansado hoje, a fé não vai pegar muito não. Eu achei curioso, honesto, né? Uma honestidade, não era charlatão, não era mentiroso, não bancava de um poder que não tinha, era um rezador, uma rezadeira. E aí me chamou a atenção a perspectiva da prece. o poder da prece, que seja por essas pessoas que se entregam, ou por nós outros, quando nós vamos nos entregando também a obra do Senhor, pautando, tentando pautar a nossa vida de uma forma condizente para que a fé pegue no dizer da rezadeira, para que a fé esteja conosco e com aquele que nos procura, para que a fé esteja entre nós, para que a gente possa finalmente fazer o que Jesus colocando aos discípulos muito bem pontuou. O reino de Deus está entre vós, está dentro de nós, mas quando está dentro de nós se exterioriza entre nós. E nós, tentando fazer uma diferença, nos unimos em prece, nos unimos em oração, para podermos angariar algum recurso positivo e assim diminuir as nossas angústias. É por isso que desde tempos imemoriais nós recorremos a alguém e nós nos juntamos em grupos, porque provavelmente nós poderíamos e vamos fazer isso rezar em nossa casa, abrir o livro dos espíritos em nossa casa, abrir o evangelho segundo o espiritismo, fazer portanto o nosso evangelho no lar sozinho, se moramos sozinho, ou com a família, se moramos com a família, ou nos juntamos com alguém. Nós poderíamos fazer tudo de forma isolada, mas desde época remota nós percebemos que quando nós nos juntamos parece que a fé vai sendo mais robusta, parece que a gente vai crescendo um com o outro nas dificuldades e é por isso que nós nos juntamos enquanto espíritas em reuniões que são públicas, em reuniões que são privadas, para nos juntarmos e unir a nossa fé. Quando ela me falou isso, eu me lembrei de um texto judaico que havia lido. Na tradição judaica, um jovem, mais recente, havia perguntado para um rabino e ele estava também melancólico porque ele percebia que não surgiam novos profetas e ele falava assim, mas rabino, no passado, na história do nosso povo, há tantos profetas, Deus falava conosco tantas vezes e faz tempo que os profetas não surgem. Por que isso? E o rabino, com muita sabedoria, coloca a resposta com uma outra perspectiva. Pois é, meu filho, mas naquela época as pessoas se entregavam mais a Deus. A gente tem a perspectiva de que a profecia, de que esse poder místico, de que esse poder da fé, ele vem como se fosse uma graça externa de fora para dentro. E vamos nos esquecendo que essa fé, essa graça interna, é uma atitude que a gente vai criando de conexão com o todo, de conexão com o mundo espiritual. Então não se trata de eleger um povo, eleger uma pessoa como sendo o único porta-voz, mas que um povo, uma pessoa, possa viver a sua vida como uma entrega, como o rabino falava, as pessoas se entregavam mais a Deus. A rezadeira, doutor, ela se entregava dentro da perspectiva dela, da crença dela, e vivia uma vida muitas vezes marginalizada, muitas vezes com preconceito, mas vivendo porque algo ela percebia que era bom na sua intimidade, algo ela percebia que preenchia a vida dela com algum sentido. Nessa perspectiva, nós temos uma visão espírita extraordinária, porque Allan Kardec, ele vai nos trazer que Deus, o Criador de tudo, ele faz o nosso universo a partir do fluido cósmico, ou fluido universal. Esse fluido cósmico, ele permeia todos nós, todas as coisas, e dentro da nossa intimidade, nós temos uma quintessência desse fluido cósmico, uma diferenciação desse fluido cósmico, chamado fluido vital. O fluido vital anima o nosso corpo e faz com que o nosso perispírito se vincule ao nosso corpo, traduzindo de uma via de mão dupla as coisas que fazemos com o corpo e que se traduzem no nosso perispírito. E as coisas que fazemos com o nosso perispírito e que se traduzem em nosso corpo. É uma via de mão dupla essa influência, de tal maneira que somos convidados, segundo a visão espírita, a mudarmos a nossa psicosfera. Cada povo teve a sua denominação, a aura. aquela atmosfera espiritual que nós vamos alimentando. Allan Kardec traz um termo que eu gosto muito em A Gênese, que é a fotografia do pensamento. Nós fotografamos o nosso pensamento e, de certa forma, o nosso perispírito é como se fosse um mural de fotos. Às vezes, a gente tem um mural de fotos no quarto, às vezes, temos os porta-retratos na sala, temos no nosso celular, colocamos no nosso Instagram, colocamos, enfim, nas várias possibilidades de mostrar essas fotos. Então, nós temos esse mural no nosso perispírito e nós vamos fotografando as fotos, as imagens mentais que ficam como que uma ideoplastia impregnando o nosso perispírito. Ainda bem que nem tudo que a gente fotografa, ou seja, nem tudo que a gente pensa, ele se traduz rapidamente em doença, porque o corpo nos ajuda a termos uma vida menos penosa nesse momento, porque não é instantâneo assim, um pensamento fotografou e já vem a perturbação instantânea. Não. Graças a Deus, nós temos um corpo que ajuda a dissipar muitas coisas, no entanto, nos coloca, às vezes, em muitas facilidades que nos distraem do que é a rota essencial em nossas vidas e, como consequência, vamos, às vezes, fotografando pensamentos que nem são tão perturbados assim, nem tão perturbadores assim, mas também não são tão divinos assim. Ficamos no mais ou menos eterno e, nesse mais ou menos eterno, vamos entrando num comportamento massificado e não conseguimos sair dessa massificação e nosso perespírito não vai ampliando o teor vibratório e, como consequência, também, esse reino de Deus não vai sendo ampliado dentro de nós. Então, diz Allan Kardec, ao longo da nossa existência, por exemplo, aqui nesse auditório, nós temos uma quantidade enorme de energias salutares. O hábito da oração, o hábito da reunião pública, o hábito das pessoas virem e pedir, agradecer, se emocionar, pensarem, pelo menos, durante um tempo em algo bom, vai criando uma psicosfera ambiental muito positiva de tal modo que, às vezes, independente da pessoa que está falando, a gente consegue se conectar e conectar-se com as energias salutares. Imagine isso sendo feito de forma repetida, de forma continuada há tantos anos. O ambiente vai tendo, sim, a energia salutar. No entanto, não são as coisas de fora que iluminam o nosso coração, são as coisas de dentro que vão dando duração a essa iluminação. Então, a gente pode estar impregnado por um ambiente bom e continua perturbado porque continua assim, fechado para as impressões positivas. Ao mesmo tempo, nós podemos estar em alguns locais, em alguns ambientes que não são tão lá, tão evoluídos assim, não são tão impregnados com energias tão boas, mas a nossa capacidade mental consegue pegar do ambiente aquelas energias. E isso equivale a quase todos os ambientes da Terra, a quase todos aqueles ambientes que não estão acostumados a nós orarmos constantemente. O desafio é que a gente nem fique tão dependente do ambiente que tem, mas também não fique tão autossuficiente achando que só vamos fazer a autocura sozinhos, porque aí é prepotência, aí é vaidade. Temos que ter um equilíbrio para podermos nem ficarmos na dependência dos outros, nem ficarmos na dependência das rezadeiras para podermos curar as nossas enfermidades espirituais, nem ficarmos nas dependências dos profetas, mas nós nos tornarmos um pouquinho rezador dentro da nossa intimidade. Nos tornarmos um pouquinho profetas no sentido de captarmos as essências do alto que estão aí no mundo como um todo, as ideias que guardam no mundo como um todo. Ernesto Bozzano vai trazer o nome de psicometria, porque essa captação das energias não é nem um processo mediúnico, é um processo anímico. A psicometria é um processo anímico, é uma força da alma que a gente vai conseguindo captar as energias do local. Obviamente, aqueles que têm uma capacidade mediúnica mais desenvolvida, eles geralmente conseguem ter também uma capacidade psicométrica mais desenvolvida. Mas a grande questão, eu percebi logo quando estive pela primeira vez em Londres, meu irmão mora em Londres, e por isso, em algum momento eu fiz uma série de palestras por lá, em dois momentos diferentes. E me chamou a atenção um momento de um local, porque veja, é muito caro para você manter um centro espírita em Londres. Então o que é que a espiritada faz? Eles alugam locais e o centro espírita funciona só no domingo, só no sábado. mas às vezes é caro o local para alugar. Então esse centro específico que eu estou falando, ele alugava um local que nos outros dias da semana era uma boate. Parece brincadeira, mas era. Todo dia da semana a boate. No domingo a gente se sentia bem. E eu fiquei assim impressionado, porque eu fiz a palestra e não me senti assim numa boate, sabe? Porque eu já fui também para uma boate. Também já fui. Não fui numa boate. Que coisa curiosa. E me deram a informação que os benfeitores davam como se fosse uma magnetizada nos locais, captando, guardando todos os fluidos, não era uma higienização que não dava tempo. Era uma neutralização do ambiente para os espíritas conseguirem fazer a tarefa. E assim, esse centro foi um dos mais longevos, ainda existe lá em Londres. e o pessoal dedicado, etc. Me chamou muito a atenção isso. Na outra vez que fui, eu fui para o mesmo centro, mas eles já estavam alugando outro local. Era os fundos de uma igreja anglicana. Bem melhor, eram os fundos de uma igreja anglicana, que vejam, é uma igreja aberta, porque a igreja alugou para o espírita, que eles nem sabem muito bem o que é, porque lá existem muitos saiques, muitos médiums, médiums inclusive que ganham, e não na verdade médiums com a ética espírita, no sentido de dar gratuitamente o que gratuitamente receberam. Então, eu já fiz a palestra nesse local, mas me chamou a atenção outro centro espírita que eu fui, e a maior parte das pessoas são brasileiras, ou são portugueses, ou são, assim, descendentes, falam a língua hispânica, então, uma palestra em português, se você, sobretudo, conjugar os verbos, vai ficar mais fácil de as pessoas perceberem e entenderem. Então, não teve tradução simultânea, mas tinham cinco ingleses, cinco britânicos na palestra, e enquanto eu ia fazendo, a pessoa que estava do lado ia traduzindo, e ficava aquele, sabe aquele barulhinho de fundo? Mas era a pessoa que estava traduzindo para o inglês, e obviamente não conseguiu traduzir a palestra inteira. Eu achei muito interessante, porque quando acabou, uma senhora inglesa, ela saiu, veio até ao meu encontro, eu acho que naquela época eu já tinha um ou dois livros que eu levei para lá, e ela falou assim, meu filho, se você fala inglês, aí eu falo, olha, eu queria dizer uma coisa para você, eu não entendi nada da sua palestra, mas eu queria dar um abraço em você, porque eu me senti tão bem, eu estou saindo tão em paz, e posso dar um abraço? Eu falei, pode, mas ela me deu um abraço apertado, veja, se fosse pernambucano, se fosse baiano, se fosse brasileiro, dando um abraço, é super normal, como eu me lembro de um estado do Nordeste, uma senhora me abraçou, mas me abraçou tão forte que me levantou, ela estava tão empolgada que imagine só, ela bem mais baixa do que eu, levantando 1,86m, então uma britânica dá aquele abraço forte, eu falei, rapaz, estou acreditando que ela saiu bem, as energias que ela pegou, não foram uma palavra que ela não entendeu nada, mas a energia que ela pegou, não necessariamente do palestrante, o rezador daquele dia, mas do ambiente que ela estava, então o canal mediúnico dela, o coração dela, o desejo de captar energias boas, fez com que ela sentisse as energias a tal ponto que ela se sentisse à vontade de vir conversar com um brasileiro e falar isso, então é importante que a gente vá pensando no teor da nossa vida para podermos nos conectar um pouco mais, isso não quer dizer que a gente precise ser puro para trabalhar, não é isso, mas a gente precisa ter autenticidade para poder fazer as coisas, isso não quer dizer que um cargo, um trabalho que você ganhe, significa que você é evoluído, ao contrário, você está no trabalho para evoluir, não é o contrário, eu estou aqui porque eu sou evoluído, não, você está aí para evoluir, porque se você fosse evoluído você era bem feitor, não era tarefeiro, você é só tarefeiro, só trabalhador, meu amigo, para chegar nesse posto de ser evoluído e ter o trabalho você tem que virar um bem feitor, então mudou a ordem, tem pessoas que ainda estão encarnadas e se tornaram bem feitores pela vida, pela vida pautada na credibilidade de tentar ser autêntico com esse teor de energias que estão no ambiente. Então, com isso posto, a gente começa a perceber o seguinte, eu posso fazer um retiro, isso vai me ajudar, se o retiro for uma coisa boa, etc., mas se eu estiver no retiro preocupado apenas em aparentar estar bem, certamente eu não vou me conectar com o local. Eu posso, porém, estar na minha casa e fazer um retiro dentro da minha casa, por exemplo, fazendo leituras boas, edificantes, e eu vou mudando o local. Porque é muito curioso que a gente tem muito medo da perturbação do ambiente nos perturbar, mas também se esquece que nós podemos mudar um pouco o ambiente. Quantas vezes, porque trabalho em hospitais, trabalho com psiquiatria, então hospital de psiquiatria, falavam assim, eita, Léo, é muita perturbação, né? Veja, é, né? Mas todo local tem perturbação. Agora, eu não estou indo lá para ficar julgando perturbação de ninguém. O meu intuito é tentar ajudar a perturbação alheia. Então, como o meu intuito pela medicina é outro, eu não fico assim fazendo raio-x espiritual que eu nem teria condições de fazer. e isso me conecta a uma sensação muito interessante, muito boa. Como eu estava num hospital e um paciente estava com catatonia, não esturpou, e aí eu orei, né? Peguei o estetoscópio, até hoje eu ainda uso para poder, às vezes, me conectar, aí orei com ele, na verdade eu fingi que estava escutando o coração dele, eu estava escutando o coração dele, mas o objetivo era orar mais, sabe? Sem fazer uma oração assim, eu chamava de estetopasse. Você poder dar um passe fazendo com esteto sem ninguém ficar assim, né? Eu estou levantando a mão, nada. Enfim, de forma discreta. Pois bem, eu fiz isso, aí eu senti que tinha uma energia mais pesada, orei, pus benfeitores, tudo mais, e continuo meu trabalho. De lá, eu fui para o hospital ambulatorial, atendi no ambulatório, e de noite eu ia fazer uma reunião mediúnica como dirigente, e tinha lá os médios. Pois bem, foi interessante que depois desse contato com essa pessoa que estava na catatonia, estava num processo de subjulgação também, uma obsessão por subjulgação, eu sentia a energia diferente, eu sentia assim um arrepio o dia todo, como se fosse uma parestesia, mas não me senti mal. Emocionalmente eu não estava mal, tanto que eu atendi, os atendimentos foram ok, os estudantes estavam comigo, aprenderam, foi tudo legal, mas quando eu cheguei, eu achei estranho, até fiquei pensando, será que eu estou com epilepsia? Fiquei pensando em diagnóstico médico, porque eu senti o corpo todo com parestesia. Quando eu entrei na reunião mediúnica, ia fazer a reunião para outras pessoas, a primeira comunicação que veio foi de um espírito, com muita raiva, com raiva inclusive do local, com raiva de mim, e depois de dizendo que não sabia por que isso tinha ido ali. depois que o espírito deu a comunicação, veio um bem feitor, e o médium não sabia que eu estava sentindo essas coisas, e falou assim, pois é, ele estava, está obsediando aquela pessoa, e quando você fez a oração, automaticamente ele se vinculou ali a você, nós deixamos para que ele pudesse ver um dia de trabalho no bem, um trabalho eventualmente desinteressado, e ele ficou aqui até vir a essa reunião mediúnica, e foi por isso que você estava sentindo essas coisas todas no seu corpo. Eu achei fantástico porque o médium não sabia o que eu estava sentindo. Eu achei fantástico porque foi uma reunião autêntica, uma mensagem autêntica que deu alguma coisa de prova. Então veja que coisa curiosa, de um certo modo, por estar ajudando os outros, eu me impregnei de alguma energia não tão saudável, não era um bem feitor, mas foi uma impregnação observada, deixada pelos bem feitores para ajudar esse espírito. E portanto, como não era uma perturbação íntima dando brecha a essa perturbação do espírito, e sim uma ajuda, eu não me senti perturbado emocionalmente, não me senti perturbado mentalmente. Senti apenas as, digamos assim, as consequências fisiológicas desse teor de energia para, na reunião mediúnica, ajudar. Então, dependendo do local que a gente entre, dependendo do local que a gente vá, a gente vai conseguir se conectar com o bem ou com o mal, digamos assim, para facilitar. Vai conseguir se conectar com as energias do fluido cósmico mais purificadas, ou vai poder se conectar com as energias do fluido cósmico já adensadas pela ideoplastia das pessoas, pela perturbação das pessoas que ficaram ali, e a nossa perturbação sintonizando ou a nossa evolução sintonizando. Óbvio que isso tem limite, isso tem limite. Não peguemos especialmente o jovem e tenhamos uma ilusão de que a gente pode entrar em todo canto, não vou fazer só uma prece aqui, pronto, estou aqui com o corpo fechado. É ilusão, né? É ilusão. E eu acho interessante porque eu de juventude espírita, quando eu tenho mais ou menos uns 14 anos, eu acho, eu estava indo para uma festa com os amigos e teoricamente na época de São João era para ser um forró, né? Era para ser um forró normal, etc. Mas aí lá pelo caminho eu achei interessante porque a ideia mudou. Do forró pensar em outro canto, outro canto, aí foi para um cabaré. Literalmente. Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, não vou não, não vou, porque, enfim, eu não sou um Chico Xavier, o Chico entrou lá no prostíbulo, e daqui a pouco estava a reunião mediúnica ali, um evangelho. O ser é tão iluminado que iluminou a galera toda. Agora, se eu achar que eu vou fazer uma precezinha, conversa, a gente está se iludindo. Então o medo foi eu ir e não querer voltar. E ir e não querer voltar. Então eu falei assim, eu fiquei rezando, por favor, Deus, mude de rota, mude de rota. E quanto mais eu rezava, mais o pessoal decidiu ir para o cabaré. Aí eu fiquei, eu vou ficar sem rezar agora, porque parece que eu estou ajudando os malfeitores. E aí um deles falou assim, não, eu sei que você é espírita. Eu não falei nada, veja que perturbação. O cara falou assim, eu sei que você é o espírita, mas você não vai para o umbral, não. E eu estava na minha, quieto. E aí eu falei assim, não, não é questão de umbral, não, é questão de perturbação, não sei o quê. Eu não queria também chamar de perturbação ali, não queria ser o estraga-prazeres. Enfim, eu fiquei perturbado o que é que eu ia fazer. Por bem, algum benfeitor fez com que ele parasse no posto de gasolina. Não tinha celular, eu não tinha celular naquela época, até existia celular, não sou tão antigo assim, não. Mas o celular era um tijolo, não sei se vocês lembram, o primeiro celular era um tijolão que você ficava em casa. Então não era celular, era só chique. Você tem, eu tenho um celular, então ficava em casa, não dava para a gente levar. Então tinha um orelhão, 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 e aí graças a Deus esse orelhão foi divino. Aí eu liguei a cobrar para o meu irmão, mais velho do que eu, e falei, olha, tu vai me pegar aqui. Aí contei a história, ele, não, meu amigo, fica aí, e não vai não. Aí ele me pegou e graças a Deus, aí o povo insistiu, 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 não, não, tudo bem. Aí tentei desconversar e consegui desconversar. Aí eu fiquei achando interessante porque o Divaldo estava contando que ele também teve uma situação dessa, e as que ele já contou em palestras. E aí eu fiquei lembrando da diferença do nível espiritual, porque essa turma que vai, porque vai colocado, antigamente tinha cultura para ser homem, macho, no Nordeste, tinha que ser iniciado dessa forma. E aí, quando ele viu o irmão dele mais velho, colocou ele lá, ele não sabia o que era, acabou ajudando e ajudou muitos filhos de mulheres que estavam lá nesse tipo de dor aqui na Mansão do Caminho. Então veja que coisa interessante, mas, assim, sendo bem sincero, você jovem espírita, não acho que você vai conseguir fazer isso, não acha que você vai conseguir, seja mais humilde, não é mais sincero com você mesmo, fuja, seja bem claro, bem claro, fuja meu amigo, porque isso vai deixando com que você vá sendo modificado interiormente. até que um dia, quem sabe, e aí nesse dia, se Deus quiser, já não vai ter mais esse tipo de situação, porque veja que coisa curiosa, Emmanuel faz uma página muito bonita, de todas as dificuldades da Terra, muitas foram modificadas, mas a prostituição, a pornografia é uma das que menos é modificada. E ao contrário, a gente vai vendo assim, ganhando um lugar sonoro, o som com pornografia, há um pensador que já citei, chamado Bing Shan Hun, ou Bishu Han, ele vai dizer, a sociedade pornográfica, pornográfica é explicitar demais tudo, e aí você perde o interesse, não é só o explícito sexual, é a explicitação de tudo, a gente precisa ter um pouco mais de privacidade, a gente poder usar esses caminhos das redes sociais, mas com certa privacidade, usando com o necessário para a gente poder evoluir em conjunto. Então, essa é uma dificuldade humana que todos nós temos, e isso vai dificultando a nossa conexão com o Criador. Isso não quer dizer que a gente vai ser puro hoje, puro na largada, não é isso, mas quer dizer que a gente vai ser honesto com as nossas limitações, honesto com as nossas perturbações, honesto conosco, para que a nossa vibração possa ir mudando aos poucos, e a gente possa pegar nos ambientes adequados, sabendo dessas exceções, dessas limitações, o que é possível. Nesse sentido, eu me lembro do Evangelho. Uma passagem anotada por João, anotada por Lucas, anotada por Mateus, na verdade, anotada por Marcos, por Mateus e por Lucas. Uma mulher que desejava uma cura, uma mulher que estava com hemorragia uterina já fazia cerca de 10, 12 anos, e essa mulher, ela buscava uma ajuda. Jesus, em passando perto do local onde ela estava, ela então desejou tocar nas vestes de Jesus. Se eu, ao menos, tocar nas vestes de Jesus, pensava ela, eu conseguirei obter uma cura, porque ela já tinha ido para todos os médicos da época, não tinha jeito. Tinha ido para todas as rezadeiras, os rezadeiros, não tinha jeito. Então, talvez, se ela encontrasse Jesus e ao menos pudesse tocar nas vestes, ela podia, então, obter uma mudança. 12 anos de sangramento, ela certamente estava anêmica, anemia da fraqueza, da falta de energia. Então, para sair da cama, já era muito difícil. Somado a isso, a cultura machista da época colocava toda uma série de impurezas externas. Então, uma mulher que sangrasse era tida como impura. Então, ela estava totalmente marginalizada e não podia mostrar-se diante da multidão. então, ela vence isso e o The Chosen faz uma imagem muito bonita desse episódio que eu acho que vale a pena ver. Ela vai, então, vence a multidão. Ele levanta-se, vai ao encontro. A vontade dela era tão firme, ela tinha tanta vontade que faz com que ela vença as dificuldades físicas e vá ao encontro de Jesus. A cena que é narrada não está exatamente assim nos evangelhos, dela caída no chão. Mas as pinturas que eternizaram essa imagem colocaram habitualmente essa mulher caída no chão tocando as vestes de Jesus e Jesus então dizendo eu senti sair de mim uma virtude. Quem me tocou? E enquanto Pedro responde mas Senhor, está todo mundo ali tocando e ele fala especificamente alguém me tocou porque eu senti sair de mim uma virtude. Se a gente pegar a explicação espiritista que eu trouxe até aqui, essa fotografia do pensamento de Jesus é um mural inesquecível, incomparável e inconcebível para a nossa mentalidade. Essa psicosfera, essa aura espiritual de Jesus algo profundamente transformador. E ele então fala eu senti sair de mim uma energia e quando olha para aquela mulher ela fala Senhor, tu me curaste. Há 12 anos e ele rebate mulher a tua fé te curou. Na visão espiritista que estou trazendo aqui a nossa psicosfera sintoniza com a psicosfera de Jesus na fala da mulher consegue atrair o fluido cósmico não é que aquele momento da terra a terra estivesse mais evoluída do que hoje. e portanto as energias eram todas salutares. Não, não é isso. Agora, nós tínhamos ali um dínamo de boas energias e aqueles que conseguiam ter a capacidade de tocar as vestes de Jesus sem esperar algo de intermediação ela foi lá ela não ficou assim olha reze por mim ela foi lá como disse uma senhora para minha mãe minha filha quem tem sede vai ao pote vá a você vá a você ela foi a fonte a fonte estava lá mas várias pessoas tocaram então é interessante ele esmiuçar alguém me tocou não é que ele está dizendo na minha percepção que não foi ele que deu a cura mas ele está colocando também a responsabilidade na mulher porque eu estou dizendo que acho que não dá para dizer que foi só a mulher que aí fica também uma autossuficiência demais se eu tiver muito pensamento eu vou me autocurar sozinho aí fica uma autossuficiência porque abra lá Lucas que aí foi só Lucas quem trouxe o médico Lucas e aí Lucas como médico acho que narrou muitos milagres sabe que ele talvez isso ficou muito impactado para a mentalidade médica dele e um desses milagres foi na cidade de Nain uma viúva portanto já com dor Davi o fez até porque naquele tempo ainda hoje já tem pessoas ainda hoje que falam assim não luto eu tenho que guardar o meu luto e se sentem culpadas um ano depois que perdeu alguém marido por exemplo se sentem culpadas por estarem por exemplo desfrutando de uma outra vida saindo não podem então essa cultura do guardar o luto traduz a dor que essa viúva não era uma mulher qualquer não era um homem qualquer era alguém que tinha uma dor de perda estava enlutado então já era uma dor um a segunda dor ela estava enterrando o próprio filho e quando ela está enterrando o enterro do filho da viúva de Nain são duas dores são dois lutos duas perdas Jesus vai lá e Lucas anota de forma muito sutil ele olha com compaixão e cura certamente um estado cataléptico não era bem uma morte e o filho da viúva de Nain ressuscita-se e cura e essa passagem é o exemplo da compaixão de Jesus ou seja essa fonte essa foto esse mural de pensamentos positivos essa psicosfera diferenciada que até hoje emana energias para nós sendo a fonte de cura então acho parcial a interpretação que vai dizer que foi a mulher unicamente que se curou ela esteve receptiva mas a fonte era muito boa que só a compaixão dele fez a ressuscitação do filho da viúva de Nain e aí é o exemplo de como a compaixão de Jesus pode fazer milagres como dizem os evangélicos Jesus tem um plano para você Deus tem um plano para você opera milagres e opera o povo vai para a fé porque tem percebido a necessidade da fé porque a ciência tornando-se materialista ela vem negando um espaço importante para as pessoas e negando esse espaço trazendo esse vazio não colocou nada no lugar houve uma época e Kardec foi herdeiro dessa época em que os fenômenos estavam abundantes médios de efeitos físicos médios com poderes extraordinários porque não só mediunidade mas um poder anímico de telecinese de psicometria eram postos a testes por vários cientistas cientistas por exemplo como um russo que conde conselheiro do Kizar Alexandre Eksakoff debate um grande polemista debate com Von Hartmann que era um discípulo de Schopenhauer e ele então deles debatendo na Universidade de Leipzig o Alexandre Eksakoff que foi professor de lá trazia uma tese o Hartmann que tudo era do inconsciente o inconsciente não foi criado por algumas psicologias depois já foi um conceito que foi existindo foi sendo criado para vocês terem ideia desde Platão há diálogos de Platão em que uma pessoa chega com a dor de cabeça e Platão então vai trazer no diálogo a interpretação dos sonhos para entender a dor de cabeça parece uma coisa moderna antiga falta o pessoal ler Platão falta o pessoal ler o folhoso das antigas mas tudo já está dito a Eclesiastes já falou muito bem as palavras estão gastas só que a gente quer reinventar a roda pois bem o povo discutindo sobre o fenômeno Hartmann discípulo de Schopenhauer vai dizer que tudo ou é charlatão charlatanismo mentira engordo ou é inconsciente e aí trava uma disputa com Alexandre Eksakoff e ele vai escrever o livro Animismo e Espiritismo que nós temos a possibilidade de ter pela FEB editora ele escreveu também um caso de desmaterialização para poder trazer um rebate rebater essa tese ele que traduzia a obra de Kardec embora não tivesse no primeiro momento acreditado na reencarnação mas pelo menos não foi um cientista materialista e nem muito menos um cientista que negou a abertura para o estudo assim como Jung mais tarde porque Jung e Freud já são depois desse momento kardeciano Jung vai estudar a conclusão é que não bate com a conclusão do Eksakoff do William Crookes que falam que é o espírito que existe uma comunicação o Jung vai dizer que é histeria mas pelo menos estudou porque professores anteriores nem se deram o trabalho de estudar disseram que a religião é um delírio que a religião é uma neurose de massa que a religião portanto vai acabar porque é uma ilusão até hoje essa profecia não se realizou porque são falsos profetas quando falam do materialismo são falsos profetas ganharam a batalha dentro do meio científico porque todos esses cientistas que falaram da existência do espírito desencarnaram suas obras foram esquecidas pelo menos na academia oficial e pouco estudante de medicina nenhum na realidade tem contato com essas obras quando você vai olhar algum cientista que em algum momento da sua vida fala de Deus essa parte é esquecida porque Deus é brega Deus não combina com inteligência segundo a universidade a batalha foi vencida no entanto a guerra não acabou a guerra que devemos travar espiritualistas que somos não são com outras doutrinas espiritualistas a guerra que devemos travar é com o materialismo porque essa guerra não destrói ninguém destrói o materialismo interno porque muitos ainda somos materialistas somos espíritas mas vivemos doido para ganhar uma herança na terra somos espíritas mas somos doidos assim para ter tudo na terra então é um pouco do materialismo é um pouco do apego o materialismo que Allan Kardec fala da guerra que devemos travar é o orgulho fruto do materialismo interno sermos um pouco mais espiritualizados espiritistas e espiritualistas na teoria e espiritualizados na vivência para podermos aqui na terra dizer aqui é o meu momento de bênção não vai ser depois que eu desencarnar e for para o mundo espiritual bom vai ser aqui é hoje não o paraíso que nós queríamos não o paraíso das facilidades mas o paraíso do desapego aqui para podermos olhar um outro horizonte se a gente quer um pouco mais tem que fazer um pouco mais não tem como a equação da vida ser simples a equação da vida é difícil o jovem rico vai ao encontro de Jesus não era um jovem devasso não era era um jovem que cumpria os preceitos tanto que ele vai lá e pergunta para Jesus senhor o que é que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus e aí Jesus fala assim eu acho eu acho que Jesus aqui entre as pegou leve no início olha faz isso faz aquilo que são os mandamentos e o jovem fala eu faço isso eu faço aquilo também que bom então se você faz porque está me perguntando se está perguntando é porque quer algo a mais e aí vem o segundo nível que aí é mais hard é mais difícil se tu queres entrar no reino dos céus hoje vai doa tudo que tu tens volta e me segue aí foi difícil ele não voltou mais nunca diz Joana de Angeles em Jesus e atualidade porque ele ficou apegado o materialismo gera apego ainda bem que hoje não precisa ser assim tão radical está um pouco mais fácil dá para você fazer um meio de campo mas precisa fazer um pouco mais não dá para ter tudo não dá essa é a ilusão da nossa geração e da geração posterior a minha queremos tudo queremos mamon e queremos Deus queremos Deus no dia de semana e mamon no final de semana não dá não dá não dá para crescer espiritualmente porque como disse Jesus ou você vai se dedicar a um senhor e vai esquecer do outro ou então vai se dedicar a um outro e esquecer desse daqui foi curioso só aqui entre nós tem ninguém na internet vendo né só aqui entre nós esse foi o capítulo que mais caiu na minha adolescência não se pode servir a Deus e a mamon não se pode servir a Deus ficava chateado com o evangelho todo o tempo isso o evangelho sabe o que tem que dizer né muita oferta nós somos a geração das ofertas informações a todo local os meus alunos tem muito mais informações de medicina que eu tive e eu já tive muito mais informação do que meus professores agora informação não é conhecimento conhecimento exige uma costura das informações e conhecimento não é sabedoria porque conhecimento sabedoria exige uma vivificação do conhecimento a nossa proposta espiritista para o novo tempo é a proposta não apenas das informações temos muitas é só ler o livro de história do espiritualismo de Arthur Conan Doyle é só ler Léon Denis vai demorar mas é bom ler é só ler a codificação tem vários temas tudo que a gente escrever vai ser um desdobramento e eu lia terminava de ler o homem integral ainda bem que eu só li hoje porque já tem tudo ali do ponto de vista da psicologia da psiquiatria da psique humana coisas que eu li na academia e eu fiquei assim que bom será quando o estudante de medicina o estudante de psicologia o estudante de TO o estudante de assistência social se deparar na faculdade de medicina na faculdade de psicologia de TO de assistência social desses campos da saúde não só com a proposta materialista mas também com a proposta espiritualista não seja apenas espírita mas a proposta da existência do espírito porque vários já se dedicaram a isso dedicaram a vida inteira para mostrar intelectualmente mas agora nós somos convidados para um outro tipo de prova a prova da nossa vida a prova de vivermos um pouco melhor essa é a grande dificuldade é isso que o jovem rico não quis o desapego não necessariamente dos bens mas o desapego como postura o desapego como uma abertura de coração para esvaziarmos a nossa soberba esvaziarmos o nosso materialismo e podermos espiritualizar a nossa materialidade ainda espiritualizar a nossa essência para que a gente possa viver uma vida mais condigna com aquilo que a gente acredita e aí a gente vai vendo coisas e mais coisas na nossa vida independente desses grandes profetas independente dessas grandes rezadeiras como falava essa senhora porque ela dizia assim é doutor mas tem que rezar a gente também eu estava no terceiro período da faculdade de medicina quando me lembro daquela senhora eu posso falar o nome dela dona Isabel acho que ela me deu um curso de medicina a parte porque naquele momento a ideia não era examiná-la como médico era aprender a história da pessoa e essa dona Isabel era nordestina mas não era de Pernambuco era de outro estado e já fazia uns quatro não lembro bem se eram três a cinco anos que ela lutava contra um câncer um câncer que havia começado no colo do útero e havia naquele momento tido metástase no corpo inteiro e portanto não tinha mais possibilidade de cura o tratamento que dona Isabel fazia era um tratamento tratamento sim mas não curativo paliativo nessa paliação necessária o cabelo estava grande ela não tomava mais químio não tomava mais rádio e eu conheci nesse momento me apresentei e eu achei muito bonito logo o primeiro contato na época eu nem entendi hoje eu entendo eu me apresentei falei meu nome disse que era estudante de medicina que tinha essa função ali para conversar e ela me falou mas meu filho eu só tenho um mês de vida ela queria me poupar da viúvez queria me poupar do luto então tipo assim não fique aqui não você vai sentir dor eu falei mas eu posso conversar com a senhora nesse mês tá bom pode começamos a conversar ela me contou das suas dores estava longe de casa não estava na casa da irmã mas já há alguns meses estava morando no hospital que é o hospital onde eu estudei a universidade estadual uma referência em tratamento de câncer então ela estava lá no Oswaldo Cruz se tratando do câncer internada portanto longe dos filhos e aquelas conversas foram tão boas foram tão interessantes que ela foi ficando dois meses três meses quatro meses seis meses e o estágio que eu estava fazendo não tinha acabado e o professor falou assim meu filho continue conversando com ela vai ser bom para você e para ela e assim eu fiz aí um dia eu estava indo praticamente todos os dias eu já nasci na família espírita como disse e faço palestra desde 17 anos então lá em Recife as pessoas já iam me conhecendo antes e aí um grupo de espíritas do Peixotinho um centro espírita lá de Recife que eu tenho muito contato foi visitar o hospital e aí começou a visitar essa senhora e essa senhora falou de um jovem estudante de medicina que ia lá enfim sei que fofocas à parte chegaram que eu era eu e aí quando eu fui lá falar com ela no outro dia ela falou assim meu filho você é espírita e aí eu falei sou e eu confesso que eu pensei que ele ia morrer naquele dia porque desde que o pessoal está morrendo vê coisas aí eu fiquei olhando assim para o lado mas não tinha ninguém não era porque ela foi a fofoca dos espíritas e aí ela falou assim meu filho que coisa boa que você é espírita ela era muito católica morreu muito católica e ela me falou assim mas eu posso perguntar umas coisas para você eu fiquei um pouco sem jeito porque é uma coisa você falar numa palestra assim todo mundo se Deus quiser vai morrer muito depois né todo mundo acha que não vai morrer hoje mas ela estava ali perto de morrer entendeu então falar sobre morte ali eu fiquei um ponto envergonhado mas ela perguntou meu filho o que é que eu vou encontrar do outro lado e aí eu comecei a responder olha a boutrina espírita fala isso meu filho e tem reencarnação mesmo aí eu fui falando no final eu percebi que ela não queria saber nada assim de espiritismo virar espírito ela queria saber se ela depois que morresse ela podia ou não se comunicar com os filhos dela que iam ficar aí eu achei aquilo lindo né porque era a mãe preocupada porque na teoria religiosa dela não dava ela queria saber se tinha uma brecha na lei eu achei fantástico né mãe sempre acha brecha na lei não acha não sempre tem uma brecha não é possível ela é tão longa a lei de Deus tem tantas interpretações pode ser que o espiritismo esteja certo vou perguntar aí perguntou eu falei pode e como é que vai ser pelo sonho tem que ser um médium não se tiver ótimo mas às vezes não tem esses médiums mais então se tiver pelo sonho e aí naquele dia eu me senti autorizado a falar olha a senhora quer fazer um pai nosso ela eu quero então vamos fazer o pai nosso eu vou pegar a sua mão a gente faz um pai nosso e depois eu fico segurando a sua mão e eu faço o pai nosso do meu jeito ou seja eu fico em silêncio a gente ora pode ser? pode fizemos isso a partir daquele dia todos os dias quando eu estava apressado e não queria fazer uma pressa na prece eu então não fazia ela falava assim mas meu filho e a prece de hoje aí eu voltava já estava atrasado mesmo então não problema atrasar não vou atrasar a prece dela e rezava com ela e era interessante que ela ia se acalmando essa senhora tinha uma fé assim muito grande sabe católica já estava muito caquética quando o tempo foi passando e ela guardava a bíblia embaixo da cabeça eu achei um lugar inusitado né porque tinha uma cômoda do lado e perguntei mas dona Isabel porque a senhora não guarda aqui na cômoda e ela falou assim não meu filho é porque eu já não estou conseguindo ler mas eu gosto tanto de Deus né eu acho que aqui tem a palavra de Deus que eu quero ficar perto dele nada mais bonito né fazer da bíblia uma almofada vê que coisa poética fazer da bíblia uma almofada não é a minha crença religiosa dessa forma mas eu acho bonita a fé qualquer tipo de expressão de fé autêntica genuína então ela colocou embaixo do travesseiro e ficou lá em outro momento eu achei muito curioso porque assim eu via que ela nunca reclamava eu nunca vi dona Isabel reclamando resignada ao extremo eu falava assim mas dona Isabel é porque a senhora não reclama queria que ela reclamasse um pouco né e aí ela não meu filho sabe o que é é porque o povo aí está muito doente eu não quero perturbar eles com a minha doença com a minha com a minha perturbação eles estão muito doentes aqui entre nós ela era a mais doente porque todos saiam de alta ela ficava lá mas ela veja que veja que explicação espírita eu não quero perturbar os outros com os meus problemas a doença dos outros eles estão muito doentes meu filho então a doença como um estado interno ela não é espírita não é assim psicóloga é uma senhora simples mas que encontrou na simplicidade da fé essa explicação profunda e vivia eu vi vivia isso eu não quero perturbar os outros com o meu problema eles estão muito doentes meu filho esquecendo que ela era a mais doente do ponto de vista médico do ponto de vista do diagnóstico médico teve uma vez que um grupo de religiosas foi lá fazer uma prece e eu achei assim eu fiquei com raiva eu confesso que eu fiquei com raiva porque o pessoal fez uma prece tão rápida que coitada a senhora chorou ela se emocionou o pessoal fazendo a prece ela chorou e o pessoal acho que estava com pressa porque o pessoal faz caridade às vezes com pressa porque tem horário tem que acabar ela foi a última paciente e aí ela o pessoal perguntou assim mas senhora a senhora não tem fé em Deus não é? veja que coisa aí a dona Isabel falou assim não eu tenho é só porque está doendo e você rezou e comecei a chorar minha filha enxuga o choro engula o choro porque quem tem fé engole o choro eu achei um conceito de fé tão atrapalhado quem tem fé engole o choro eu não conheço isso não só lá nas bandas de Pernambuco aqui na Bahia eu sei que nem assim não mas em Pernambuco também não depois de internauta em Pernambuco também nem assim não foi só nessa mulher que estava perturbada eu acho estava lá perturbada aí eu falei assim para a dona Isabel dona Isabel veja se eu tivesse um termômetro da fé eu não tenho isso mas eu quis ajudá-la eu vou dizer a senhora é o termômetro maior de fé que eu vi a fé da senhora bota-se muito no bolso tenha tranquilidade é porque ela está com pressa eu duvido se ela tiver uma encravada ela não vai chorar vem uma cutucada na mulher e aí passamos a rezar passamos a rezar e lá pelas tantas um ano depois ela tinha o prognóstico de um mês um ano depois ela estava ainda entre nós e eu perguntei ô dona Isabel e por que a senhora gostava tanto de rezar ela falou assim meu filho lembra que eu dizia que a morfina o remédio para dor a paliação que ela fazia era que nem água eu lembro pois é muitas vezes a gente rezava e a dor passava do meu filho a morfina era como água eu achei aquilo tão forte e por isso que eu disse que ela foi uma grande professora porque veja na mente de alguém mais racional mais cientista estudante de medicina terceiro período querendo conhecer a ciência veio uma senhora falando que não tinha rezador nenhum não tinha profeta nenhum não tinha médio nenhum era só uma senhora normal um estudante normal rezando a Deus com entrega com coragem e ela dizendo que a dor de uma metástase óssea passava com a prece aquilo me guardou tão profundo que eu não podia esquecer mais nunca e nunca esqueço a lição dela e aí um mês depois eu voltei para o hospital ela já estava adormecendo já estava dois dias desacordada e eu perguntei para a irmã você acha que eu posso fazer o pai nosso e ela falou faça no hospital peguei a mão da irmã estava no canto assim na enfermaria já era um outro hospital era o hospital do câncer de Pernambuco ela estava na cama peguei na mão dela fizemos o pai nosso e quando eu estava no terceiro momento da prece ali no início da prece ainda ela levantou abriu os olhos parecia uma bruxaria a irmã ficou com medo danado mas estava dando certo eu olhei perto dela e ela falou assim meu filho muito obrigado tive que chegar bem perto porque ela estava caquética com a voz muito fina eu cheguei muito perto dela e ela falou assim meu filho muito obrigado por não ter desistido por ter ficado muito obrigado e eu falei a senhora quer fazer mais um pai nosso e ela eu quero então pegamos a mão mais uma vez eu recomecei a prece eu não estava com pressa e aí fizemos o pai nosso eu terminei o pai nosso quando saí da enfermaria ela desencarnou e a irmã veio emocionada adotou ela morreu um ano depois a melhora foi só para dizer muito obrigado como se diz no nordeste foi a melhora da morte só para dizer algumas palavras e me ensinar e ensinar para vocês ensinar para as pessoas que tomam contato com essa história porque está no livro da FEB vida saudável e feliz com o nome dela dona Isabel o poder da fé o remédio da fé o remédio da reza da oração esse remédio que não tem efeito colateral se feito com vontade às vezes não pode tudo ela não se curou do câncer ela veio a desencarnar com o câncer mas na paliação necessária ela morreu tranquila agradecendo e dizendo pai nosso tu que estás nos céus na luz dos sóis infinitos tu que é o pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus santificado senhor seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia paz ternura e amor que venha ao nosso coração um pouco mais da tua certeza um pouco mais da tua lei que não vacila que não erra que seja no céu mesmo na terra mesmo que ela tenha dores e sofrimentos retifica-nos o passo portanto senhor da vida coloca-o na estrada reta sustenta-nos a vida na força do eterno bem que a nossa existência possa ser um altar de culto a tua ideal igreja e que a tua ideal igreja seja o templo da caridade seja o templo do amor porque tu és o senhor das nossas vidas pelo teu amor senhor da vida assim seja muita paz para todos nós nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram aqui presencialmente todos que nos acompanharam virtualmente agradecer a equipe da TV Mansão do Caminho agradecer a companhia aqui das jovens da Paola da tia Rose e também a sua prece tia agradecer ao Leonardo pela disponibilidade pelas palavras pelas excelentes reflexões nas quais ele foi nos conduzindo vamos convidar os médiuns aqueles que são responsáveis pela aplicação do passe em nossa casa para que possam se dispor aqui no salão doutrinário vamos orar querido amigo de todas as horas nos colocamos nos colocamos em ato de oração inicialmente rogando as bênçãos aos instrumentos da energia salutar para que eles possam transmitir essa energia que vai nos trazer um bem-estar um ânimo uma renovação e em ato de prece senhor gostaríamos de te agradecer imensamente por esta hora do evangelho pelas luzes reflexivas a que fomos convidados a fazer por sabermos que estamos diante de vós e que só precisamos tocar as suas vestes mas que às vezes a distração da multidão a ilusão os disfarces as justificativas nos embotam a mente e a percepção fazendo-nos atrapalhados em alguns momentos distraídos em outros mas a renovação do teu evangelho trazendo-nos sempre a tua mensagem através dos benfeitores espirituais do nosso anjo guardião dos espíritos protetores sentimos a força vibratória do teu amor que jamais deixa que jamais nos deixa a sós obrigada senhor pela insistência da tua mensagem nas nossas vidas e assim te rogamos por cada um de nós pelos nossos familiares amigos mas também por aqueles que não gostam de nós que nos perseguem encarnados e desencarnados rogamos por aqueles que perderam o discernimento a percepção de si mesmo ou do que está no entorno por todos que estão em sofrimento em dores sejam no âmbito material ou espiritual que encontrem sempre em ti o lenitivo a benção e o bálsamo salutar envolve o nosso tio Divaldo e Mário Sérgio em atividades doutrinárias envolve-os na tua paz e permite que as reflexões da noite ecoem no nosso mundo íntimo como estímulos a cada instante renovados para as percepções dos nossos atos interferindo diretamente nas nossas escolhas fica conosco Mestre permanece sempre nos nossos corações gratidão imensa por tudo assim seja amém